A cidade de São Paulo não está isolada. Faz parte de uma região metropolitana que reúne 39 municípios com problemáticas e características próprias. Com mais de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados de área e uma população que supera 20 milhões, a região metropolitana de São Paulo é a maior metrópole do Brasil e tem potencial para ser um local onde trabalho, moradia e qualidade de vida sejam distribuídos de forma justa e harmoniosa. Reconhecendo isso, o plano diretor definiu a macro-área de estruturação metropolitana, um território estratégico que concentra importantes sistemas de infraestrutura que permitem o deslocamento de milhares de pessoas e mercadorias e que conecta diferentes municípios e centralidades urbanas. As estratégias de revalorização das ferrovias, rodovias, marginais, rios e suas orlas partem de uma organização da macro-área de estruturação metropolitana em três setores. Setor central, onde está o Centro Histórico Paulistano, que receberá mais opções de moradia, especialmente de habitações populares. Setor eixos de desenvolvimento, áreas povoadas e carentes de oferta de trabalho, localizadas ao longo de grandes eixos de transporte, onde será incentivada a criação de empregos e de desenvolvimento econômico. Setor orla fluvial e ferroviária, áreas situadas ao longo das margens dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduatei, e também da orla ferroviária, onde existem grandes terrenos ociosos que receberão transformações urbanísticas, sociais, econômicas e ambientais. Para promover as transformações urbanas necessárias e com maior controle da qualidade e finalidade da intervenção, o Plano Diretor definiu que toda a transformação nestas áreas deve ser estruturada por projetos de intervenção urbana. As operações urbanas consorciadas têm como objetivo distribuir os recursos obtidos a partir da venda de CEPACs, Certificados de Potencial Construtivo Adicional, que possibilitarão diversas melhorias urbanísticas. As áreas de intervenção urbana, que também serão elaboradas em conjunto com a sociedade, tratarão de melhorias associadas à recuperação ambiental e transformações urbanas em perímetros específicos da cidade. Para garantir que toda a operação urbana ou área de intervenção urbana implementada contemple a parcela da população que mais precisa, ficou definido que no mínimo 25% dos recursos deverão ser destinados para a promoção de habitação social. Para fortalecer o controle e participação social, também foi estabelecido que a gestão da aplicação destes instrumentos deverá ser feita pelos conselhos gestores paritários, ou seja, composto pelo mesmo número de representantes da sociedade civil e do poder público. Para implementar essa iniciativa, o Plano Diretor definiu que projetos de lei com projetos urbanísticos na região da macro-área de estruturação metropolitana deverão ser encaminhados respeitando os prazos. Com essas medidas, o Plano Diretor pretende estabelecer ações específicas para cada uma destas áreas estratégicas da cidade, de modo a orientar que as transformações garantam a ampliação da qualidade de vida urbana e ambiental. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano.